Fala uma coisa, o que você vai fazer nos próximos 30 dias? Não tem nada programado? Vou fazer o seguinte, vou convidar você para vir para a Estetic Line. Aqui, num lugar só, você vai perder peso, vai se sentir muito bem, vai queimar gordurinhas localizadas, vai enrijecer e olha, vai passar a se sentir uma outra pessoa. A Estetic Line é uma verdadeira academia de transformação. As pessoas entram aqui, debaixo do astral, sabe, sentindo mal e saem daqui ó, pra cima, numa boa. Por quê? Você tem tudo aqui pra se sentir bem. Por exemplo, atividade física, eles têm aqui equipamentos eletrônicos de última geração. Você tem também aqui, olha, todas as modalidades de ginástica. E nesse mês, por um mês, você vai pagar 69 reais. Só pra esse mês, 69 reais pra mudar a sua vida. Estetic Line tá trazendo você aqui pra conhecer nesse mês por 69 reais. E mais, todas as modalidades de ginástica, como eu falei, aparelhos eletrônicos, nesse preço e pras 40 primeiras pessoas que ligarem, 6 tratamentos pra combater gordura localizada, celulite, massagem, embrosinhamento e enrijecimento. Tudo naturalmente, sem drogas e sem injeções. Você vai aproveitar, não vai? 69 reais um mês pra você experimentar. Depois, você pode escolher uma outra programação que seja melhor ainda ou que seja adequada pro que você tá querendo fazer. Agora, venha aproveitar essa oportunidade. E só pra terminar rapidinho, estão com um novo tratamento aqui chamado Green Mud importado pra você perder medidas. Dependendo do seu organismo, você pode perder até 20 centímetros numa só aplicação. Isso vai depender porque varia de pessoa a pessoa. Então você tem que vir aproveitar e conhecer também o Green Mud. Ligue agora e aproveite a promoção. 530-8230. 530-8230. 530-8230. Estetic Line. Vem. E aí